Vamos mostrar na hora uma reportagem feita em Balsas com o jogador Neymar quando ele era criança. Dá uma olhada. Que Neymar hoje é um fenômeno, todo mundo sabe. Muitas reportagens em vários veículos de comunicação já mostraram a trajetória vitoriosa do craque santista. E eu tive o privilégio de entrevistá-lo em janeiro de 2006, na 13ª Copa Ecológica do Mercosul, de futebol de base na cidade de Rosana, em São Paulo. Na época, aos 13 anos, Neymar já despertava o interesse de clubes europeus. Ah, com muita humildade, muita humildade, falando com todos. É isso aí, né? O menino simples que vocês viram nesta entrevista já era a estrela do time de base da Vila Belmiro. Copa muito boa, a senhora americana, estamos aí tentando ser campeão. A competição que teve a participação da equipe de balsas e tantas outras, até mesmo de outros países, foi um sucesso. E o Neymar, o escolhido pela organização para fazer o juramento do atleta. Eu sou o Neymar, que 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 eu sou o Neymar. O vídeo de parte da entrevista de Neymar foi colocado no YouTube e já teve o acesso de mais de 36 milhões, 277 mil e 59 acessos. O craques do Santos e da seleção brasileira é festejado por todas as torcidas, independentemente de ser santista ou não. A décima terceira Copa Ecológica do Mercosul foi a primeira grande conquista de balsas. Olha, o Neymar é um pouco menos feio do que ele agora, com aquele cabelo estranho, né? Era uma criança até que meio simpática, né? Agora, fazendo uma correção, o nosso repórter da TV Difusora de Balsas, ele foi a São Paulo fazer essa reportagem e aí sim falou com o Neymar quando ele tinha 13 anos, em 2006, como o tempo passa, né? Obrigado, né?